Um dos principais efeitos da crise sanitária, o desemprego. Em 2021, 1 milhão e 370 mil pessoas ficaram desempregadas na região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. O dado está na pesquisa divulgada pela Fundação SEAD, órgão do Estado de São Paulo que analisa estatísticas socioeconômicas. O estudo traz ainda os impactos sobre aqueles que mantiveram seus trabalhos. Do total de trabalhadores em home office, 18% têm ensino médio e quase 63% têm ensino superior. Outro dado da pesquisa, a interrupção do trabalho foi mais intensa conforme mais precária a inserção no mercado. Do total de ocupados que sofreram pausa de 15 dias ou mais nas atividades, 35% são assalariados, enquanto informais são 62,7% e domésticos 58,7%. A redução de rendimentos foi constatada para 37% dos ocupados e também foi mais dura para quem tem menos escolaridade. Meu Deus do céu, será que isso não era óbvio? Agora está óbvio nos números, né? Meu Deus do céu, esse é o eterno conflito entre a turminha do Fica em Casa e as pessoas que carregam o Brasil nas costas. É muito fácil. A jornalista, o biólogo do Roda Viva, é muito fácil essa turminha falar e mandar você ficar em casa. Agora, o que vai fazer? O mecânico vai consertar teu carro pelo Skype? A manicure vai fazer tua unha pelo WhatsApp? O vendedor de cachorro-quente vai vender o cachorro-quente dele aonde? No Mercado Livre? Esse negócio só pode funcionar na cabeça de quem vive dentro de uma bolha. Aí o sujeito está dentro de uma bolha, ele acha que todo mundo mora num condomínio bacana, todo mundo tem casa de campo, todo mundo pode trabalhar igual eu estou trabalhando aqui, remoto, por Skype, que maravilha. E aí ele vira e fala pra você, fique em casa, senão você vai matar a vovó. Você é um irresponsável. Você é um irresponsável de trabalhar, fique em casa. É a coisa responsável a fazer. Pô, responsável pra você que tá com a vida ganha. Pode ficar pedindo comidinha no aplicativo. Agora, essas pessoas, o Brasil real, é o Brasil real. O problema é a desconexão da classe, dos funcionários públicos, dos jornalistas, da mídia, dos especialistas. Desconexão desses caras que vivem num mundo irreal com o Brasil. Eu que tô nos Estados Unidos, tô mais conectado, porque conheço a realidade brasileira melhor do que esses caras. Então, no final das contas, o que acontece? Aparece, o cara fala, manda ficar em casa. Quando você olha atrás, tá a empregada doméstica dele passando roupa atrás. Porque na bolha do cara não existe nada diferente do todo mundo poder trabalhar com uma webcam dentro de casa. Pelo amor de Deus, isso é um massacre social. Isso é um massacre social justamente com as pessoas mais pobres. Então, o ouvinte que tá aí, que passa pela situação a qual eu tô me referindo, que tem que trabalhar, ele tem que olhar pras pessoas e falar, quem é que tá preocupado com o meu sustento e o meu ganha-pão? Sou eu. Então, quem tem que tomar as minhas decisões? Sou eu mesmo. E eu vou tomar as melhores decisões que eu puder com as informações que eu tiver. Ninguém vai tomar as minhas liberdades, não.